BATALHA DAS SÉRIES Andando assim um bocadinho perdido no YouTube, eu explico assim de forma muito, muito resumida. A BATALHA DAS SÉRIES é uma rubrica que apresentamos duas vezes por semana no Facebook do Sérios da TV e todos os meses temos um novo tema. A nossa missão este mês foi encontrar a melhor série adaptada de um livro. Por isso mesmo os membros do staff do Sérios da TV escolheram oito séries, apresentaram-o no Facebook e quem segue o Facebook do Sérios da TV pôde votar na melhor opção. Portanto, se ainda não seguem o Facebook do Sérios da TV, é pá, então espero que... Agora então um pequeno resumo do que aconteceu durante este mês. Conforme já vos disse anteriormente, começámos com oito séries. Na primeira eliminatória, defrontaram-se Marta e Rita. E quando que a Marta escolheu The 100, a Marita optou por The Witcher e a grande vencedora foi The 100. Na segunda temporada, a Melanie trouxe The Handmaid's Tale, que enfrentou a Maria e a Outlander. A Handmaid's Tale consagrou-se como a grande vencedora e conseguiu assim qualificar-se para as meias finais. Na terceira eliminatória, eu trouxe Mindhunter e o Bruno escolheu The Umbrella Academy. O pessoal votou, votou bastante e escolheu que Mindhunter deveria passar para as meias finais. Na quarta e última eliminatória, a Ru trouxe-nos Dexter e a Cláudia trouxe-nos The Truth About The Harry Cabert Affair. Dexter foi o grande vencedor e passou para a fase seguinte. E antes de passarmos para o resumo das meias finais, sabiam que os Seriólicos Anónimos têm um podcast? Não? Então agora já sabem. Então agora não têm desculpa para não ouvir. Para tal, basta pesquisar em qualquer plataforma de podcast por Seriólicos Anónimos. Vão ter uma carrada de conteúdos para ouvir. Os nossos episódios costumam-se sobre vários temas diferentes, mas sempre ligados a sério. Vá, vá. E não venham que a desculpa dá e tal, não tenho tempo de ouvir podcast. Epá, podes ouvir no carro, podes ouvir em casa, podes ouvir nos transportes públicos. Isto é fácil como uma rádio comercial, tu podes ouvir em todo o lado. Agora, voltando às meias finais. Epá, estas foram super hipoletos. Na primeira meia-final, afrontaram-se a Marta com The 100 e a Melanie com The Handman's Tale. E deixam-me que vos diga que foi a batalha com mais visualizações de sempre. Ultrapassámos as 1300. E as grandes vencedoras foram a Marta e a série The 100, por isso chegaram à grande final. Na segunda meia-final, eu e Manhunter afrontámos o Raul e a série Dexter. Vocês fartaram-se de votar. Votaram muito a possibilidade de chegar à finalíssima. E antes de vos revelar o grande vencedor ou vencedora, tenho um pequeno segredo para vos contar. Os hémis. Sabem o que é, certo? Prémios, na televisão, as pessoas sobem ao palco, recebem as estatuetas douradas, choram normalmente, fartam-se a agradecer a pessoas que não interessam para nada. Estão a ver? Pronto, isso mesmo. Durante o mês de julho, são reconhecidos os meados deste ano. E em sempre, são reconhecidos os grandes vencedores. Por isso, durante o mês de julho, o Série GTV vai ter vários conteúdos sobre este tema. Vai ser o podcast, vamos ter vídeos aqui no YouTube. Epá, vai ser uma festa. Mas vá, vamos voltar ao tema que vos trouxe aqui. O grande vencedor da batalha das séries deste mês e que levará para casa o troféu de melhor série adaptada de um livro, sou eu e Mindhunter. Quanto que agora, entretanto, vou à falência com os subornos que tive que fazer, mas tranquilo, ganhei. Oba. Mas antes de nos pedir de vocês, gostava-vos de relembrar que a Promabooks e o Série GTV juntaram-se e, por isso, todos os livros que estejam disponíveis, quer no site, como também nas lojas físicas da Promabooks, têm um desconto de 15% sobre o preço de venda ao público. Para isso, basta utilizar o nosso código promocional, S&TV Batalhas. Da minha parte, resta-me agradecer a vossa paciência por nos ter acompanhado nas últimas semanas. Muito obrigado pelos vossos votos, pelas vossas visualizações, pelos likes, etc, etc. Não se esqueçam de ter like aqui neste vídeo. Comentem, por favor, aqui nos comentários o que é que vocês acharam das opções que vos trouxemos, o que é que acharam do resultado. Será que esta série devia ter ganho? Será que devia ser outra? Contem-nos tudo. E já agora, se tiverem também sugestões para os temas das batalhas das séries dos próximos meses, pá, partilhem aqui nos comentários. Já sabem, é fácil. E por hoje é tudo, malta. Voltamos em julho, mais concretamente no dia 7, com a 3ª edição da Batalha das Séries e o Mega Spoiler. Vamos encontrar a melhor série de super-heróis. Voltamos para vós? Até lá. Tchau, tchau.